Olá! 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 Olá, mano! Tihiro! Olá, mano! Como você está? Eu estou falando inglês. Que isso? Que jogo é isso? Que inglês estranho. Eu sou o melhor jogador de Brasília. Você é um bom jogador? O melhor jogador? O inglês é muito avançado. O inglês dele é muito bom. Isso aí está pulando na espada e não sabe. Uau! Que demora para matar. Ok, ok. Ok, ok. Só HS neles. Too dead. Oh, meu Deus! Cara, isso pareceu falando inglês com meu amigo. Rapariga! Chefe oficial. Chefe! Vou de novo. Meu Deus, o boneco é muito parecido com ele. De novo? Você está usando cheetah, porra? De novo, man. Hã? 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 Não me queiram ver jogando Battlegrounds, porque eu realmente sou péssimo. Hã? Spray NDA! Spray NDA Hã? O microfone é terrible, mano. O boneco dele é igual a ele. Chih! E o microfone? Chiu! Hã? E o microfone? E o microfone? Fica... Pensabilita! E o microfone, e o microfone? Fica... Tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tch-tchic. Sensacional. Pô, esse filho de rapariga está dentro da casa, tem toda a minha, essa porra. Sério que isso daqui é engraçado. Tudo ele fala rapariga. Ah, mentira que eu não pegou nada. Vai morrer. Nossa, esse cara é morto em dois segundos, muito coitado dele. Pô, não vou nem dar gol agora, velho. Nem dar gol pra não pegar esse filho de guaxinim podre. De guaxinim podre. Aí tu tá falando bosta, hein, filho de rapariga. Eu atiro no cara da minha frente, tomo de lá, seu retardado, mongolog. Ele tá ouvindo, eu sei que ele tá ouvindo tudo, pô. Eu falei, quando eu falar português é com mais chat, live stream, inglês, speak for you. Porra, vocês querem que eu faça tutorial aqui de como falar inglês, pô? O inglês do chefe, tem que ter uma escola de inglês do chefe, mano. Eu tenho que falar inglês do chat e não falo inglês fluente, eu tenho que falar inglês português, não é culpa minha. Você quer que eu fale inglês fino do filme? Inglês fino do filme. Tem momentos que eu só escuto ele falando, não tô entendendo nada, mas eu fingo que eu tô entendendo o que ele tá falando. Aí eu vou fazendo o curso de inglês, é muito isso. O cara fala espanhol, fala árabe, é um cara muito... O cara fala espanhol, fala árabe, é um cara muito... O mais engraçado são as legendas, tá ligado? Elas traduzem exatamente o que ele fala. E o Brasil é antigo? Eu sou argentino. Sim, boludo. Sim, eu gosto. Argentina é... Nossa, ele fala muito bem. Ele é um... Pule glota de primeira... Eu gosto, eu gosto. E o Galegas? Eu gosto de falar um pouco também de espanhol. Você fala espanhol? Um espanhol muito refinado, é Pablo Escobar. Não tá parecendo muito que é argentino. Mano, tudo bem. Eu já falava um pouquinho de espanhol. Eu vou falar em português também, porque eu também falo português. Eu vou ruxar aqui, viu? Tem como tu matar um cara da tua equipe sem querer? Eu acho que era isso que eu ia fazer se eu tivesse jogando. Ah, mas é pior que ele jogar bem mesmo. Ele matou várias pessoas. Eu acho que eu não conseguiria jogar esses jogos. O Cheve vai ter que mandar bem no jogo. Mas aí, pra ser the best player of Brasília, eu acho um pouquinho exagero. Só um pouquinho, né, Cheve? Só um pouquinho. Mais um, mais um, mais um. Nossa, eu nunca pensei em um vínculo tão bom. Quatro armas, armita. O que você tem? Armita? Armita? Sim. Sim, sim. Mano, a gente veio esse tiro. Apareceu o negócio do Naruto ali. Vai morrer. Eu não entendo eles dela, onde ela está a minha tirar. Vai morrer. Oh, meu Deus. Vai morrer. Meu front, minha front. Arka, arka. Ele mandou um russo ali. Arka. Fica em inglês. Será que ele acha convicto que ele tá falando direito? Rai, all right? É possível. Cara, e o fronte up me? Cara, e o fronte up me? Oh, my God, e o cego, foda-pura? E o fronte, porra? Vai tomar no cu, porra. Carai, tu é cego, miséria. Tu é cego, miséria. Puta merda. Acabou. Eu não tenho arma. Tem não, isso é o que? É cheio de arma no chão, meu. Se tu matar, um donato sem mangos para você. Nossa senhora. Pra ficar só mirando, não vai tirar nada. E o fotógrafo? E o fotógrafo? E o profissional fotógrafo? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Você é muito interessante. Rastade? 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 Tu morreu. Pega a cara. Toma. Evidência. É a melhor que uma fotógrafa. Eu vou jogar squad com os gringos. Aí, agora sim. Olá. Você está bem? Base militar, meu Deus. Não, não, não. Base militar. Oh, meu Deus. E tem um Golden. Ah, cachorro gigante, meu Deus. Base militar, meu Deus. Base militar. Harry. Tem um homem ali atrás. Ei, Capitão. Ei, Capitão. Ei, Capitão. Ei, Capitão. Oh, vocês são muito burros, velho. E xingos gringos ainda. Meu Deus. Olá, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É que legal a buzina. Isso aí está bem. Está bem amado. Vamos lá, vamos lá. Atropela, atropela. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Meu Deus. Ah, mas esse cara é bom, hein? Aqui tem um meio respeito. Aqui sou eu. Aqui não estou jogando, não. Eu sou uma gringa engaiada. Ai, ai. Aonde, Randon? Fala. Como ele espera que o outro entende? Um, um para mim. Não tem como entender. Um. Apenas um. Ele mistura muito inglês com português. Apenas um. Apenas um. A melhor parte do vídeo é inglês dele. Cheve não é the best player of Brazilian. Cheve é the best English of Brazilian. Respect my history, you random. Eu nunca ouvi falar desse cara na minha vida. Cala a boca. Ele tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Falar inglês com o espanhol. E jogar, né? Ei! Ei! Oh, my God. Não, 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 não. Paz, 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 paz. Ele mistura tudo, meu. Não, 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 não. Go, 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 porra. Friend, porra. The best. Por que ele não sai do lugar? Ai, repórter U. E o Bernard. E o Bernard. Eu sou o dono do jogo. Eu sou o dono do jogo. What the fuck? Caralho. My God. Oh, my God. Perdeu a conta. Perdeu a conta. Perdeu a conta. Ai, maravilhoso. Desumido de novo. Oh, my God. Tadinho. Vamos deixar ele morrer. Report for you, man. You, Bernard. You, Bernard. I live stream. Eu nunca pensei em ouvir um inglês tão refinado assim. Ok. I live stream. Ele fala melhor que os gringos. Ah, ok. You, Bernard. Relax. Eu tô live stream. Ai, eu tô live stream, ó. Eu não vou, tipo, take my money. Take my money. Take my money, seu cão. Eu quero capacete. Drop o teu. Drop helmet. You, drop helmet. You, drop helmet. You, drop helmet. Eh, Sasha. Sasha, take care for me. You, take care for me. Drop helmet. I'm not giving you anything. You, drop back. I don't give you anything. Meu amigo. Look me. You, fight, friend, fight for me. Drop helmet. Eu não entendi nada do que ele falou agora. No drop. No drop. Ah, guys. E o Bernard, man? E o Bernard, man? E o Bernard, man? E o Bernard, man? E o Bernard? Yes, yes, Bernard. Parabéns. F&U. Need your next day contra H&M. You perdi a quantita. Para deixar de ser ruim toda a vida. Bu não reportou, meu amigo. Eu reporto direto. Eu reporto direto com o dono do jogo, meu irmão. Eu reporto direto. Direto com o dono do jogo. Comigo? Sim, João. Mas eu só queria que ele gabri... Uma aula de inglês, né, velho? Não é... O Chevy é bom o quê? É uma gameplay de qualidade e é uma aula de inglês, árabe e espanhol. Então, tu vai achando, ah, vai ver gameplay. Só não, cara. Tu tá enganado. Ele é muito bom jogando, mas eu fico imaginando coitado das pessoas que jogam com ele. Tipo, não dá vida de nada que ele fala. Ele mistura português com espanhol, com inglês. Cara, tu buga a mente de todo mundo. Foi muito bom. Foi uma aula de inglês. Foi um inglês tão bom, mas tão bom, que nem eu entendi nem os gringos. Subscreba e segre like. Segre like.